Bom dia, pessoal! São 4h35 da manhã. A Kumadinha ainda não dormiu. Como vocês podem ver, a Kumadinha tá lendo o livro, já estudando aí pro vestibular, passaram o concurso. E me encaminharam agora de madrugada um vídeo com áudio, assim, muito bacana. Curti demais. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que é de extrema importância a mensagem que eu recebi. E compartilhar com vocês é nada mais justo do que compartilhar com vocês. Né, Maravilha? Maravilha do céu? Maravilha do céu, o livro é meu. A senhora é minha, é uma maravilha do céu. Ai, meu filho, eu me considero, você é meu filho, meu filho. Eu me considero, é, o meu filho. Faço roupinha pra você e eu não faço nada mais. E a senhora me ama, Kumadinha? Não, porque eu me considero. Qual o tamanho desse amor que a senhora tem por mim? Qual o tamanho desse amor? Olha aí, gente. 4h36. É grande o amor vazio. 4h36 da manhã. É grande o amor vazio? É grande o amor. Gigantesco. Gigantesco. Pessoal, é, eu vou deixar o áudio pra vocês ouvirem. É muito bacana. Eu vou mostrar. Na vida não tem nada mais que nos cansa. Não tem nada mais cansativo na vida do que você ser aquilo que você não é. É muito bom a gente ser olhado nos olhos. Para alguém que nos permita ser só aquilo que a gente tá conseguindo naquela hora. Alguém que nos acolha do jeito que a gente é. Ou do jeito que a gente está. Por isso que eu creio que o verdadeiro amor, ele chega na nossa vida. Não é no dia em que o outro diz que nos ama. Não é assim. O verdadeiro amor chega na nossa vida. É no dia em que o outro, sem dizer uma palavra, nos olha nos olhos e nos convence que nos ama. Sem precisar dizer. Sem precisar usar do recurso da palavra. Nos olha nos olhos e nos deixa à vontade. Porque as pessoas que verdadeiramente nos amam, elas nos deixam à vontade pra gente ser aquilo que a gente é. Não fique exigindo o que a gente não pode. Sabe por quê? Ela não ama a expectativa, mas ela ama a realidade. Quem ama a expectativa, corre o risco de nunca amar ninguém. Agora quem descobre que o amor, que a fraternidade, ela consiste em você acolher aquele que tem qualidades e defeitos. Aí é vir a realidade. Eu sou amado, não é quando o mundo...